Ah, é pura pássaro, né? Ah, abriu espaço, agora parou esse maluco passado, né? Falei cagado, hein? Ah, é pura pássaro, né? Continua o zigue-zague aí, né? Ah, foi que... Tá aqui atrás e meio aqui, tá ali no acostamento, velho. No acostamento aqui, ó. Colado e vim no acostamento, cê tá ali. É fácil você bater atrás, né? Meu Deus, sei lá, hoje, cara. Puta que pariu, ó, hein? Chega aqui na praça do pedágio aqui, para e denuncia a ele, ó. Eu vou passar no pedágio e vou pagar dinheiro e vou falar desse cara aí. E tá coladinho, Tubarão. Se tiver muito aí, é dois metros aí na traseirinha da tua carreta aí, ó. E aí, gente, pô, eu tô andando na oventa aqui, ó. Daqui a pouco eu vou me ligar aqui, que porra, ó, assim. Eu vou passar lá, hein? Para, tá doido, aqui, eu vou passar aqui, ó. Olha lá, eu dei uma caída de novo, ó. E aí, tá doido, tem que parar aí, pô. Parar no pedágio aí, tem que tá ligado na polícia lá. O que que você vai ficar aí? Eu acho que ele cagado aí. Eu tô acelerando, eu vou ver se eu encontro esse cara. Só é muito dois menos. Vai ver se dá uma patrulada aí. Pera aí, eu tô acelerando aqui atrás, eu tô acelerando. Eu tô escutando a feridez lá de trás. Cadê esse pãozeiro? Chegando aqui no viaduto, Tubarão. A gente tá passando agora no viaduto aqui. Vai lá no acostamento, volta. Ah, tô acelerando já, agora. Deixa eu, como é que eu não tenho limite de velocidade, não. Deixa eu comigo. Mas cuidado aí, que ele tá meio, sei lá, o que que ele tá passando mal. Se tá com sono, nem que tá feio o negócio aqui. Acordar, eu não paro, não. Vai quando você vai pro acostamento e volta do ambiente quando você tá com sono. Aí, você acorda. Eu vou botar ele pra acordar e eu não paro, essa porra. Ah, não. Tá achando mal e não tá não. Mas tem certeza que é outro moído aí. Ah, não, não, não. Não, não. A gente vai no pedaio aí, na escura de lei, que a gente tá legal, ó Não, 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 não Eu sei, ó, tá a frente dele, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia Ah, do jeito que ele tá aí, arriscado até ele entrar lá atrás, eu vim aqui, ó Ele vai dormir aí no bem, o cara paga um pedaio ali e atua atrás aí, ó O perigo tá aqui agora É positivo, Tubarão, é verdade, viu E aí, já, bis aí, já Oi, tio, Tubarão, ele tá chegando no pedaio agora Morarão, o que que tá acontecendo aí? Se ele encosta ali, eu vou falar com ele agora Vamos ver onde é que ele vai passar, se vai passar no sem parar ou vai parar pro lado da Gabina Ah, tô aqui, eu tô aqui, tá doido, hein Que merda, velho Ih, subiu, subiu, subiu Ei, morreu, ei, pegou fogo, galera Pegou fogo o trem aqui, ó Matou, ô, meu pai Deve ter matado até a mulher lá na Gabina, ô, senhor Que merda Pegou fogo, galera Pegou fogo, pegou fogo aqui, ó Explodiu, rapaz Ah, deve ter matado a mulher da Gabina, ô, meu senhor Vendo ou não? Já que nem o cara, não É o cara, cara É o cara, é o cara Matou o outro rapaz do caminhão também lá Ô, lascou, né Galera, batendo aí no pedaio, a gente pegou fogo aí, né Tá explodindo, meu bem Tá acabando com tudo aqui, tá pipocando tudo Viu, senhor? Mas o que que é aquilo lá? Até a pessoa que tá lá morre, esse porra é queimado, moço O que que é aquilo lá?